No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer uma corrida pokémon Só que ela vai ter muita, mas muita armadilha Então fica até o final do vídeo pra conferir que eu tenho um desafio do like pra vocês Quer deixar o like e comentar a palavra pokémon em 3 segundos? Quem conseguir vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então, desafio valendo em 3, 2, e agora com esse peru! E o super mega hiperua! Ah! Conseguiram, galera? Então bora pro vídeo que tá muito legal e muito divertido, vai! Sejam bem-vindos a mais um Corrida de Pokémol! E hoje, galera, eu acho que eu fiz a pior corrida da história desse canal, tá bom? Ou é melhor, né? É, só de ver aqui em volta já, já Ó, então já clica no botão de gostei aqui embaixo, galera Pra gente chegar na nossa meta aí de 3 mil likes Porque se vocês conseguirem, a gente vai fazer uma corrida, sabe aonde, galerinho? Aonde? Lá no The End, a próxima, que pode cair no Void, tá? Ai, 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 ai E eu já tenho até um mapa, galerinha! Então clica no botão de gostei se vocês querem esse vídeo, beleza, mano? E manda esse vídeo pra um amigo seu que é muito importante, fechou, mano? Hoje, Chiquinho, vai ser o seguinte A gente vai poder usar qualquer Pokémon de montaria, tá? Qualquer Pokémon? Aham! E não vai, né? E nem só nada Mas como que vai montar nesse aqui, ó? A gente vai usar esse item aqui O Mounter do mod, Chiquinho A gente literalmente consegue montar em qualquer Pokémon Literal! Colocar Player Mounts Ah, que louco! Da hora, né? Só que tem um problema Hum Eu escolho o seu, o Trevor escolhe o meu Oi? Qual? Lembra que a gente trocava o Trevinho? Você escolheu o meu e eu escolho o seu Ah, é verdade, aham? Então é isso, galera Ah, é verdade Tá, então cada rodada a gente vai trocando Fechou, galera? Vamos lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Escolher uma assim, pronto, ó Então, tá, Chiquinho Eu tenho cinco Lucky Pixelmonos aqui no meu inventário E eu vou escolher um Pokémon desses cinco Pra você correr a corrida, tá? Eu confio no meu amigo Wolf Ele nunca faria Nossa Senhora Não, você vai cair na lá Vai cair na lá Carvanha Azar Traga o Nossa, mano Cara, acho que Cara, dois voam aqui, tá? Um trago o outro voando Acho que isso vai correr de Clout, irmão Mas aqui não andou, Piocha, hein? Será? Cuidado, entra aí, Chara Sobe em cima Bota nele, Chiquinho Não, não, mano Ah, não Que pena Não vai de Venossauro, Chiquinho Ah, não Que pena Ah, não Ah, não Ah Por que você não pegou? Ah, meus itens Tá bom, agora eu vou abrir pro senhor Trevor Ai Vamos só ver Ai, Liga Liga Ligante Não é muito bom Vai cair na lava, inclusive E eu não consigo sair da batalha com ela Ei, demais Foi Ratatá 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 Vai de Ratatá Vai de Ratatá Até próximo, Mopi Eu vou escolher pra você Vai, é... Ó, Trevinho Lembra que foi o Chara que escolheu pra você Você botou na mente dele Você foi o malzinho Tá, então abre cinco aí, Trevinho Pode já, vai Vou abrir pra você, olha só Sai, Pokémon Pra não me confundir Eu tenho que saber bem o que eu vou escolher Pôr Lindo Maravilhoso Merdeiroso Nossa, é esse aqui Diglett Vai Vai O cara vai de Diglett Ah, tchau Vai Ah, não Ah, não Não, errou Diglett Menos um ponto, hein Não gost... Não gostei, mano Irmigo da mira Não, eu não consigo Cara, essa corrida aqui vai ser a melhor da moral Mano, eu tô preocupado porque o verão só é grande E eu acho que não vai passar por lugares E eu confio no meu Ratatouille, mano, vai Vamos lá, preparado, gente? Preparado? Preparado Vamos lá Três Dois Um E jacaré Sabia aí, ó Ninguém cair Ninguém cair Vem, vai Três Dois Um E valendo Vamos, Diglett Vamos, Diglett Vamos Ah, ai O cara, mano O cara que é esse Ratatazinho, mano Vamos Vamos Pegou o Diglett Gente, calma, calma Tô indo Pegou o Diglett Pega o Diglett, não corre Pegou o Diglett Aí Ah, ah, o cara que é esse Ratatazinho, mano Volta aqui, Trebinho, mano Uau Sai Nossa, tem um Tirubinho ali, velho Sai Ai Ai Não, 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 não Eu não consigo Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ó, tô voltando Não, não, não Passando Calma Nossa, acho que eu fiz muito difícil aqui Meu Deus, calma Ah, que foi? O que foi? Nossa, ai Não Vai Calma Ah, não Vai morrer Meu, meu, meu Nossa, foi Calma Não Não, não Não, não Aqui tá Nossa, tá muito difícil Não, ó Eu caí na lava Calma Aí, tá, passei Não Aê Vai Vai Ratatouille Vai Ratatouille Vai Ratatouille Vai Ratatouille Vai Ratatouille Vai Não Vai Ratatouille Vai Vai É a volta Mano, Ratatouille pula muito alto Eu não vou passar daqui Ai, não Não, não, não Que isso, mano Que isso, mano Eu não vou passar daqui Eu não vou conseguir passar daqui Como que eu fui pra Arnulf? Que isso, Trevor Que Não, não Eu voltei a corrida Pra voltar, pra voltar Não Eu voltei muito a corrida Eu tava lá na frente, Alfin Não Como? Sei lá Mano Ah, não O barulho Me trolou aqui Você me trolou aqui Não, não, não Não, não Não vale isso Eu tava lá na frente Não, não vale Vai Vai Sai, ônibus Vai 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 Não, não, não Eu não vou ficar em último Não, não Eu acredito Eu acredito Eu acredito Não Sai, cadabra Vai Vai Eu não vou conseguir passar daqui Já era Nossa, eu pulo um com o dele Não Não, senhora Não Eu não consigo Eu não consigo Passa 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 Vamos lá, mas é só ali, cara! Eu não consigo! Eu não consigo, eu disse, eu disse Cadê a treva? Já chegou Eu disse, eu disse Nossa mano, o pokémon grande é muito ruim, velho Uma hora eu caí no pokémon, aí eu fui entrar no meu pokémon num monte e eu montei em você! Como que o Trevor deu o TP lá em mim? Então eu tava aqui, eu tava ali no gol já Ó gente, agora vai ser os nossos prêmios, quem ficou em primeiro lugar pode pegar duas 100% Mano, nossa, menos 100%? Aham, cordeiro Quanto eu pego, Fim? Não, cada um vai pegar dois pokémons por rodada, beleza? Dois pokémons por rodada Quanto eu pego aqui, Fim? Duas, tipo assim, se não ganha nada você pega mais ali, tá ligado? Ah mano Curtiu? Não, me dá 100% Que que é seu primeiro abrir? Vai lá, Trevor Eu posso evoluir, né? Tá, vamos fazer que vale, vai, vai, vai Hoje pode Ah, tá suave Vai se vira, mano Olha o lendário Tá, pega outro então, que é boa Olha o lendário Olha o lendário Olha o lendário Olha o lendário Meu! Peguei a família inteira aqui Peguei a família 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 Ah, bravo Brabizinho Então tá Agora a gente vai preparar as coisas e vai pra segunda rodada Olha o raciocínio do Trevor Olha que bravo que ele é Ah, olha lá, olha lá, olha lá Aqui ó Olha ele fazendo Ah, mas você estaria prendido Agora eu escolho o Pokémon que o Trevor vai correr Vamo lá, vamo ver, vai Que isso? Zaro de Zinho Zaro de Zinho Que isso? O que tá acontecendo, mano? Puxi O que tá fazendo agora? Tem um botão aqui ó Que susto, mano Hum, se o Valizinho é bom Nossa, tá vindo coisa boa, hein Ah, velho De boa Ela voou, hein Acho que ela voa E o último Ah, vai de bruxo Nossa, mano Nossa, tipo Olha que não pula essa coisa, mano Olha isso Olha o pulo da Raplinha O pulo é bom, mano Corrível Brabo, né Agora serve pra mim, Trevor Ai, ai, ai Eu tenho que escolher uma coisa boa pro Xará, pelo menos, mano Curtiu É, mano, por favor Algum pulou, algum pulou Vai, olha lá, olha lá Algum pulou Vai, pode abrir Tá Hum 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 Não, não Acho que isso é bom Não, acho que não Não, acho que não Escolhe o Bonzi pra mim, por favor Por favor Vai de Bonzi, Willis Vai de Bonzi, Richard Vai ao pulou Comprou, comprou Comprou, comprou, comprou Comprou Gostei Ah, verdade Tá Se escolher um Pokémon bem ruim, po Uh Uuuh Abatido Ou você ser perfeito Ou, 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 ou É ruim pra ele pegar Porque a hitbox é pequena O outro ele não vai Baixa o dom Baixa o dom Beleza, Chiquinho Mano, você Olha o tamanho desse bicho, mano Beleza Preparado, amigo Preparado Vamos lá O preço sumiu pra você não trair o que ficou maior, mano Acho que ficou maior A outra sumiu Vamos lá, então 3, 2, 1 E Vasco Não tem mais meus poderes Já era, perdeu os poderes Vamos lá, galera 3, 2, 1 E valendo É muito bom que o Pokémon do Lauf Do lado do nome dele tá Bastiodom oportunista Descobri, descobri Descobri, descobri Descobri o segredo? Descobri o segredo Ah, mano Ah, os dois Os dois Acabou Não, minha hitbox Acabou, acabou, acabou Boa Acabou, acabou, acabou Eu vou desistir Eu vou desistir Eu vou desistir Eu desistir Será Acho que Tá difícil aí, gente A gente tira um P de P de P de não, de corrida A gente corre Não, meu irmão Não, não dá Não dá Não dá Onde que eu tô, mano? Onde você tá? Agora que eu percebi que eu vou ter descado do lado errado Eu vou ir bem devagarzinho Pera Pula aqui Passa pelo lado, Trevinho Eu passei pelo lado Eu não consigo pelo lado Deixa eu ver a hitbox da moça Meu Deus Eu voltei, eu voltei Eu não vou conseguir passar daqui Tá difícil aí, Chiquinho Eu não vou conseguir passar daqui Não é possível, Chiquinho Agora que eu tô atrás Não buga, né? Ah, mas agora com um vaso de sumir Não, assim, ó Ah, mas eu não tenho esse poder, mano Que pena Ah, passei Calma, entendeu? Ah, não Vai, minha friend Vai Tudo se resolve na calma, entendeu? Ah, eu não passo por aqui Não, não, não Ah, como é que passa aqui agora? Eu não passo por aqui Não, não Agora eu vou passar Ah, o drama tá aqui, mano Não, não Calma, calma Vou ganhar, vou ganhar É óbvio que você vai ganhar Tá difícil aí, gente Quer que eu volte pra ajudar vocês? Vou desmaria, vou desmaria Pegou o volte pra ajudar Vocês querem trocar de fogo Não Ah, eu não passo a pé Ah, eu não passo a pé Ah, eu não passo a pé Enlouqueceu Já era Ele cagou a pé Ah, pra onde é que eu tô? Eu ganhei a pé Eu ganhei a pé Ah, eu tô voltando Ah, eu tava voltando Os caras não conseguem passar nem a pé, mano Olha o que que tá acontecendo Eu tô deixando o baratrão Vai, meu final Você não ganhou ainda, Chiquinho Nossa, o Pokémon morreu, mano Ele foi de vasco, mano A minha tem muita vida Por isso que ela pode ficar muito na lava Não vale, Neuque? Não vale Ah, vou perder Não, relaxa Tem uma baita aqui Que me jogou de novo na lava Tô na calma, tô na calma Mano, não vou conseguir passar disso aqui Vai, minha filha Vai, minha filha Vai Vai, vai Uf, tá comigo, mano Uf, tá controlando minha blister Eu vou roubar Eu roubo meu carro Eu roubo meu carro Eu roubo meu carro Eu roubo teu também Eu roubo teu também Vamos lá esse aqui é impossível de passar é impossível de passar daqui eu vou neobar pera sai fora eu tinha arrumado o carro do charato o cara catou o meu carro ganhei vai empatar o cara ta no mesmo carro o cara ta no mesmo carro o que vai acontecer eu não consigo tirei o aprendiz os caras deram o carro de carro eu vou a pé eu vou a pé o cara rouba o meu carro no meio do caminho o cara trocado de carro vamos ver o que vai vir na minha luck quer ver que não vai vir nada tá ok o cara ta bem demais o sandália é bom o cara ta bem demais o cara trocou trocou né vai trevin de novo de novo vai vamos ver trevin trevin de segunda nas duas ta ligado o uniculus o uniculus trocou 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 o uniculus não é ruim ah uma coisa cadê sumiu ah tá agora eu vou te deixar pegar um ultra necrota é ta bom mano a vida tem dessa vamos nos preparar pra ultima corrida agora galera porque é a ultima rodada cada um vai escolher seu próprio pokemon beleza mano beleza pokemon é pokemon vai quem quer ser o primeiro abrir eu vou ser vai nossa nossa eu tenho 378% cascum é brabo ta é uma boa opção pior esse ai não da tchim tchou você anda mas também é água não da não anda fi e voa esse voa esse voa esse voa esse voa vamos ver esse voa mesmo que pena e ai jiquinho vai com qual eu acho que eu vou de cascum mano mano testa antes cara testa antes não esqueceu esse mob tira não ah tá ele é pequenino ah mas o pulo é não pulo é muito alto não hein meu toxtricity ah nenhum pulo alto mano meu toxtricity meu toxtricity é gigantino nossa vou de toxtricity nossa mano tá dá um poke kill ai jiquinho e ai vai na trevinha sua vez vai vai porque eu quer que eu vou eu vou vai o tamanho disso mano pode ser você brabo nossa senhora nossa senhora essa gotita aqui será quase liguei meu pc nem pula mano você pula ai eu dei um tapa você pula e você pula deixa eu ver pula sim nossa eu vou que vou é cansado mano mano eu acho que ele pula muito muito baixo se ele saís da telha né é não ah não tá testando a coisa tá testando a coisa ele já é verdade já tá fazendo já eu testei aqui cara eu vou com ela nossa eu sou mó alto olha tá vai vai lá deixa eu dar poke tem que vir agora uma coisa de corrida ó esse é bom esse é bom ó tem que pular legal vai trevinho cara desafio o vapor voa ele deve pular dois centímetros fora do chão vai com miau brabo mano ai ó vai de vapor deixa eu ver o miau ah o miau o miau é rapidinho mano louco ele é bem rápido e aí trevinho evapora o miau quem ok e esse crowd lego é o miau é o miau esse pulau acho é mal menos e aí acho que vou de miau hein miau então tá bora colocar você e bora pra última corrida tá bem em cima tá frio aqui em cima então vamos lá mano preparados pra última bora preparados 3 2 1 e já pão já era eu perdiu 3 2 valendo vamo nossa pega o pulo eu não sou rápido mano calma calma nossa eu pulo muito morra eu vou perder não 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 vai paro ah mano me zicaram aqui não vai miau vai miau que isso voltei pro jogo voltei pro jogo voltei pro jogo não ai ah não mano ah não calma 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 vai miau caiu último de novo não é possível cara como é o tóxido desse jeito tá indo pro lado não nossa mano miau não para de cair ai calma eu vou ter que voltar se eu tô vindo pra cá eu não consigo nem voltar bagulha sai temos que entrar no consenso aqui xeraiu ficou preso voltei tá sai um consenso já sai do consenso ah mano ah mano ah mano é sempre esse cantinho é sempre no cantinho esse cantinho é o mais difícil é sempre no cantinho ah não eu voltei no wolf mano eu roubei o copio valeu trapo ah não velho sai ai wolf para de roubar meu pokemon ah não para ah não passei não não passei ainda não passei ganhei wolf andando ali correndo pera sai wolf ganhei aperta shift aperta shift aperta shift sai wolf como assim não tá montando em cima dele tá em mim ainda ou filho não 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 vou perder perdi o xerai ganhou já ganhei ganhei ah trapaceou achei fácil não trapaceei o meu bicho pula 3 metros de altura trapaceou trapaceou não trapacearam trapacearam o trapaceou eu perdi de novo de novo eu perdi eu perdi de novo perdeu deixa eu abrir duas no chiquinho menos aí vai vai pegar um negócio mó bom não pode segundei de novo né oh look egg o trevor é o próprio vasco ninguém me tira daqui tá despido tá despido esse dote que legal eu não vejo Pokémon meu esse aí não fede nem cheira quer dizer ele só fede ele só fede vai trevinho vai lá vai lá vai vai nossa gente é cruel mano não é tão ruim isso é bom eu juro que isso daí é bom vai lá finalmente olha que eu vou ter que enfrentar mano olha as criaturas que eu vou ter que enfrentar ai ai mano escolhe tudo pega tudo eu não quero nenhum Evolution qual as melhores pra você eu fico mano eu vou tirar cá Chiquinho eu gosto muito do Umbro mano ele é muito bom então os dois é muito bom o Umbro tem uma estratégia bem roubada Chiquinho eu vou de Umbro tá mas agora a gente vai sortear se a gente vai trocar ataques ou não tá dessa vez eu sortei porque o Charass sorteou não fui eu foi o Wolf vamos lá vamos ver ó galera se a gente sortear o bloco de Iron a gente não vai trocar ataque só que se for de amante a gente troca beleza 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 troca por favor meus pokémons eu vou então troca 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 ataque beleza então tá bom beleza agora a gente vai colocar todos os pokémons perfeitos como item de batalha e a gente vai tirar um PVP pra ver quem vai ser o grande vencedor rapaziada vamos ver quem vai batalhar contra quem mano eu não quero eu quero ser o boss eu vou ser o boss de novo confia alguém quer sortear ou posso ir ó com o sorteio uma pokébola normal o Finn ó vai chegar lá dentro que tinha só pokébola normal e o Finn vou voltar contra quem vai quem vai quem vai quem vai eu sou o boss de novo eu vou perder é mais que junto para com isso olha o que eu tenho no meu time vai ah que isso Chiquinha é mó bom mano deve ser bora lá vai 3 2 1 e valendo me relego né lógico vai tentar cruel né é lógico tá vou mandar um Toxispikes fazer um campinho aquele campinho de boa me deixou burn ainda mano é possível mais umzinho Toxispikes cara sortudo tira isso aqui de você vai embora já me encheu o saco vai vai embora pera 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 não derrotou não derrotou mano ele coisou o campo nossa tu vai embora ah 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 que isso respeita mano que isso ele limpou meu campo ainda o gude bomb o cara vai ganhar com tenta cruel mano ziquei o tramp no cofre você leva né tira o Tio Ascarf boa ainda bem que eu tirou nossa ainda sem Tio Ascarf nossa mano que isso cara Linone parece que ele é uma chatinho já foi já foi no vídeo do Of ensinando como que faz tem isso pior que eu sei o que ele vai fazer Belly Drun Berry e Extreme Speed toma tá agora ele vai dar Extreme Speed se ele acha que ele me mata ai ele mata 100% ai ai cara acho que o Tio Asnaldo tanca né tanca né o Extreme Speed né vai embora vai embora vai embora nossa aquele tenta cruel me trollou muito mano o que ele tenta cruel foi bom o de Hammerzinha vai mas todo mundo me deixa vai o cara botou Will Will Wisp no game vai Rex caralho que eu morro nossa mano muito esperto vai muito o cara tem left over caraca caraca não aqui acabou mano vai embora vai vai embora eu sei porque errou mas eu não vou falar eu sou mais rápido que ele ah mano que isso velho ele é mais rápido que eu agora acertou né ai vai embora meu Deus o cara roubado ele tava reclamando ainda tá ligado é tá ligado sai choque nossa que dano viu que dano que dano quanto dano hein muito dano nossa nossa quanto dano cara vamos lá ai fui bobo também é agora agora é um sonho já era agora é um sonho mano cara eu não lembro o que eu coloquei no crocodile mano eu não lembro o que eu coloquei no crocodile por favor ai deu calma e mandiii perigioso ah tá eu não to preso no ataque tá nice agora é um sonho rapaziada é só um sonho ai ativou o mox e vamo ai ativou o mox vamo 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 tem um sonho ainda hipnose cara vai piramina vai primarina cabou aaaah voltava quanto? tremei um monte vamo vamo ah num dava mano então tá agora vai ser a final tu coxa puxarar vai ah eu vou perder pro terror que que eu mano que ganhou de mim ganhou de mim torxando puxarar mas eu nunca ganho vai eu vou perder pro terror vai 3, 2, 1 valendo vai torxando puxarar vai xxarar O cara puxou um Gengar, tá ligado? O cara tem um Will ou Wisp, mano. E aí, Chico? Pera, 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 pera. Sopra teu ar. A festa é verdade. O que você usou, será? Não, não quero falar sobre isso. Você não usou o Toxic no Gengar. Eu usei o ataque errado ainda, tá bom. Tá, ele já vai vir Toxic. Porque eu já coloquei Toxic Spikes, então meu Rex vai funcionar melhor agora. Vamos ver se vai mesmo. Mano, o que eu vou fazer, velho? Calma aí, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho uma seleção muito boa de Pokémons aqui. Se eu não me engano, acho que é 130 de dano, por causa que dá dobro de dano. É, olha lá, olha o Toxic lá. Pra mim ele não tá aparecendo, mas apareceu. Olha lá, olha o dano. Olha como ele vem. É Chico. É Chico. Eu acho que tá Toxic, hein? Eu também acho, eu também acho. Chama. Eu tô com medo que não tá. É, aham, tá fantástico. Já era, mano. Larguei. Ah, fraco do Rex, fraco do Rex. O que você fala é lá? Larguei. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Calma, o Omer tem uma estratégia, tem uma estratégia, né? Eu tô ligado, esse aí. Ele é muito forte. Ele é muito forte. O que você colocou nela? Eu não sei o que é. Ah, eu botei fullplay, wish, hillbell e protect. Mano, não sei se ele tá tóxico. Mano, dá um protect. Ah, não funciona! Ah, eu fui burro! Ah, eu fui burro! Ah, eu fui burro! Ah, eu fui burro! Fullplay, fullplay, confia, confia. Confia. Tá, destruiu outra coisa, fullplay. Tá boa. Nossa, eu confio. Eu confio. Que que ainda tem? Que que ainda tem? Ele tem wish, hillbell. Ahn... Quando ele tiver com pouca vida, no próximo turno o real wish vai te curar, tá ligado, mano? Então, protect! Tá, eu vou te matar! Não, calma. Tá, agora você vai ter que derrotar ele com fullplay, mas ele não toma muito dano de dark. Ai, mano. É, acho que... Calma, calma, calma. Mas que não vai dar não! Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vai, shaming! Por que você não preso outro shaming? É mais fortinho. Eu tô preso no ataque. Ah, mas que bom que você tá preso num blast, tá ligado, mano? Deixa eu torcer. Ahn... Você não vai ficar dando poison pro protesto. Eu preciso torcer. Não, perdi. Ahn... Que que é? Eu tava reclamando do time dele. É, mano. Olha isso, cara. Eu tinha... Eu tinha um sim-seer e um sim-por, mano. É, não tô entendendo, mano. Eu caí na lava. Eu disse tchau, vou afundar aqui. Veja isso, rapaziada. Trevinho levou hoje, então clica aí no botão de gostei. Eu não gostei muito, não, mano. Eu gostei, adorei, adorei. Esse ganger tava bem chato, não tava? Tem noção, xaraki. Ele não ganhou nenhuma corrida. Ele ganhou... Mano, não... Mas ninguém tirou eu do segundo lugar. Ai, meu Deus do céu. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Tchau.